E tu achando é sacanagem Ele tem essa mania de fuder com camisinha Mas quem sabe sou eu que a porra da buceta é minha Me foge sem capa, vai, dá tapa na raba, ai De quatro, de quatro, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás Me foge sem capa, vai, dá tapa na raba, ai De quatro, de quatro, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás Me foge sem capa, vai, dá tapa na raba, ai De quatro, de quatro, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás E tu gostar é sacanagem, mas na cama é sem limite Pede pra botar sem capa depois do striptease Vem, me é brabo mesmo, vai fazer o que tu mandar Me diz como tu quer que eu vou te penetrar Mas cara é sacanagem, mas na cama é sem limite Pede pra botar sem capa depois do striptease Vem, me é brabo mesmo, vai fazer o que tu mandar Me diz como tu quer que eu vou te penetrar Ele tem essa mania de fuder com camisinha Mas quem sabe sou eu que a porra da buceta é minha Me foge sem capa, vai, dá tapa na raba, ai De quatro, de quatro, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás Me foge sem capa, vai, dá tapa na raba, vai De quatro, de quatro, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás Me foge sem capa, vai, dá tapa na raba, ai De quatro, de quatro, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás E swing é esse meu fim